Professor, e como foi esse primeiro contato aí com o torcedor azulino no sábado da tarde que compareceu e apoiou o time? Ah, muito legal, foi muito bom. Confesso que estava na expectativa, eu tinha uma ansiedade para esse encontro com o nosso torcedor. Meu primeiro jogo dentro do Baianão, você quer entender como funciona tudo, né? Mas eu tenho certeza que a nossa torcida saiu satisfeita também pelo que viu. Eles cantaram, vibraram durante todo o jogo, no final aplaudiram os jogadores e assim eles estão entendendo o quanto a gente está se doando no nosso trabalho para entregar ao nosso torcedor o que eles merecem. Então, é agradecer a presença do nosso torcedor e aqueles que acompanharam, que eles continuem acreditando no nosso trabalho como foi hoje. Hoje eles vieram, apoiaram, aplaudiram e a gente sabe que a gente precisa ter essa interatividade, ter essa sinergia com o nosso torcedor, sabendo que ele é a principal peça dentro da nossa engrenagem.